A Lúcia é professora titular de estudos brasileiros na Universidade de Manchester, é autora de literaturas da floresta, queixos amazônicos e cultura latino-americana, de 2012, e de vários outros artigos sobre culturas indígenas amazônicas. Foi pesquisadora principal do projeto Racismo e Antirracismo no Brasil, o caso dos povos indígenas, do Arts and Humanities Research Council, e atualmente é co-pesquisadora do projeto Culturas de Antirracismo na América Latina, também com o apoio do Arts and Humanities Research Council. Então, com a palavra, professora Lúcia Sá. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Em primeiro lugar, fora Bolsonaro. Não é a primeira coisa que eu quero dizer agora. Muito obrigado a Patrícia e os colegas de Coimbra por a convicção. Desafortunadamente, não pude estar. Queria muito, como podem imaginar, muito melhor estar em Coimbra do que em Inglaterra. Então, eu disse a Patrícia que eu tive a Covid-19 no fim de setembro em Portugal, e ainda não me recupero completamente. Então, quase não participei, mas o fato de que eu estarei com vocês e com Edu, que é meu arqueólogo favorito de todo o mundo, me fez estar aqui. O que eu queria fazer era ler várias narrativas cosmogônicas buscando plantas e tentando pensar elas dessa maneira. Mas por causa do Covid-19 e tudo isso, não pude fazer isso. Eu fiz parte, mas não pude fazer isso. Então, o que eu vou fazer é trazer um artigo que publici há um par de anos, que trata de plantas e trazer isso nesse contexto para uma discussão com pessoas que são de outra área que, por suposto, não conhecem. Então, perdão, vou haver autocitação, né? Queria começar também com uma epígrafe de Quimarães Rosa de uma novela, que não é, não sei como se diz, novela em português, não romance, mas novela, que é do livro Noro Bucuacuá no Vinhém, que é, Buriti vendeu seus cocos, tem família sustentada, um ninho de araras vermelhas, três ovinhos por chocar. Então, Moriti vendeu seus cocos, tem família sustentada, um ninho de araras rojas, três huevitos por chocar, não sei como se diz, chocar. Bom, depois vou voltar à ideia do Buriti, esta canção que cita a Guimarães Rosa, sempre me incomoda muito por o fato de como joga com a ideia da venda, né? De os cocos, mas para as araras, né? E a coisa da família, que engloba o árvore e as aves, né? O árvore como um ecossistema, não só como um árvore, né? Que me comembe muito. O que vou fazer, então, é trazer aqui esse argumento que apresento em este artigo, que se chama Perspectivismo e Forma Narrativa. O que me interessava nesse artigo, eu sou de literatura, o que me interessava nesse artigo era a forma narrativa, e por narrativa quero dizer historias, né? E por forma quero dizer como as historias são contadas, são historias que foram publicadas muitas vezes sem muita atenção à forma como eram contadas, mas simplesmente a sequência do que vem antes e depois. É muito simples a definição neste caso. O que estava interessado era um tipo de narrativa que aparece em muitos lugares na Amazônia, que está presente em vários povos, por tanto, da Amazônia, que descreve o matrimônio ou a relação entre especies distintas. Em geral, descreve a um humano ou um animal em forma, em sua forma humana, no? Em princípio dos tempos, quando os animais tinham forma humana, que se sente atraído e acaba por ter uma relação, um matrimônio com uma mulher, em alguns casos é uma mulher com um homem, de outra espécie. E a relação funciona muito bem, até que a novia ou o novio invita ao humano para ir a visitar, e há uma inversão também em alguns casos, para ir a visitar a família da novia. Nesse momento do encontro entre o humano e a família, há o que eu chamo no artigo da fórmula perspectivista, baseado em Eduardo Viver de Castro, não vou aqui falar de Eduardo Viver de Castro, porque imagino que todos conhecem suas teorias, onde o novio descobre o que para ele, perdão, tenho um, assim, o que para ele é um ex para a família de ela é um W, não? Ou W, não? Que o que para um é um... a carne podrida, para o outro é um licor delicioso, não? E sempre, quase sempre, em relação a comida. Em alguns casos, em caso de uma narrativa muito importante dos Pemón, em relação a outras coisas, a venenos, por exemplo, não? As narrativas em que me basei no artigo foram narrativas, algumas do princípio, publicadas, perdão, no princípio do século XX, por Koch-Grunberg, e aqui entro em os dois, as duas ilustraciones. E o outro, um livro muito importante, porque foi um marco, a primeira coleção de narrativa, antes o mundo não existia, de Luz de Sana, a primeira coleção de narrativa publicada em nome dos indígenas mesmos. Por suposto, as narrativas publicadas por Koch-Grunberg foram narradas por dois narradores muito competentes, muito, muito, muito celebradas por Koch-Grunberg, mas não saem no nome, na capa, na carácula da publicação. Bom, e são narrativas que têm a característica de que, em um caso, um humano se interessa por uma novia urubu, como se diz, urubu? Muito bem. Um urubu? Eu vou deixar a Butre, não sei. E vai para visitar a família, e tem toda uma série de problemas. E no outro caso, no caso de Sana, temos um nome que são muito parecidas, são de pessoas diferentes, mais de 60 anos de diferença, e a história é mais ou menos a mesma. Poucos distintos de Rio Negro, Alto Rio Negro, e da região de Roraima, então, de uma distância bastante grande também. E no caso de Sana, é um homem que também se interessa por uma mulher, é um homem, é um perigo que era homem, e que se interessa por uma mulher que é uma cobra de rio, uma culebra, perdão, uma culebra de rio, é puro portuñola, uma culebra de rio. E em ambos os casos, eles têm que trabalhar para seus suégros, e porque o que querem os suégros é comer, o gênero, não é gênero, o gênero, o gênero da filha, e a terceira narrativa também de Koch-Grunberg, é uma narrativa que, colectada por Koch-Grunberg, uma narrativa Pemont, que temos uma inversão, é um homem que se apaixonou por um tapir, uma anta, em português, que roube a um filho humano, se apaixonou por ele, e eles vivem juntos até que o humano leva a anta à casa de sua família, e seus irmãos matam a sua novia, e de esse matrimônio nasce um filho. Bom, essas são as histórias, são todas narrativas xamãnicas, não narrativas xamãnicas, não sei que língua estou falando, e no sentido em que fala Manuela Carneiro da Acuña, que os xamanes são os diplomatas do cosmos, então, essas relações, são relações que indicam essa necessidade do xamã, nesse momento xamãnico, de vivenciar, de viver o mundo visto e vivido por outras especies, por as culebras, por os urubus, por as ancas, os tapires. em geral, e isso o faz viver de Castro, esse momento de revelação perspectivista, a fórmula perspectivista, tem sido associação, a ansiedade em relação ao canibalismo em culturas que têm a casa como uma de suas atividades, ou uma de suas atividades mais importantes. então, se eu vejo a mim mesmo como gente, como e o jaguar como uma presa, o jaguar vê a si mesmo como gente e os humanos, como os males humanos, como presas, como jaguars, então, nessa ética, todo o cazador é também, por princípio, cazador para alguém, não? E o rol do xamã é a negociação entre essas partes, o que se pode fazer se vive em si, se vive, se experimenta o mundo do outro, e também é um mundo onde se estabelece o controle, porque se eu caso demasiado, eu vou a, eu, todo, se eu caso demasiado, vai haver uma punição, algo vai passar, ou como diria David Copennava, o céu se cai, porque somos a casa de alguém também, e algo vai passar, então, é uma necessidade de equilíbrio. Bom, onde estão as plantas? Aunque eu este de acordo com essa visão centrada na casa para essas histórias de matrimônio entre as especies, no artículo eu trato de chamar a atenção para o hecho de que virtualmente todas as narrativas que incluem esse matrimônio entre especies, terminam e a fórmula perspectivista, no? No momento que os novios se conhecem ou quando vão conhecer a família, ah, então, o que para vocês é isso, para mim é aquém, não? Sempre há essa fórmula, um momento onde isso passa. Essas narrativas terminam com o roubo ou o surgimento de uma nova planta. todas elas, não? E são narrativas etiológicas e o objetivo etiológico dessas narrativas é precisamente describir como surge o plantão, não? Então, por exemplo, a narrativa de Sana de que o novio se vai a viver com a família de sua novia culebra, culebra de rio, ao final, sem que isso fosse antecipado na narrativa, de nenhuma maneira, o novio percebe que seu suegro quer comer e as coisas não passam muito bem, ele então volta à sua terra, mas antes roubou uma semente de pupuña e a palma, no? E no caso da narrativa em que o novio vai à casa dos urubus, ele rouba uma semente de maiz. No caso da narrativa de não há roubou, mas o filho que nasce da anta, do tapir e do humano, é uma narrativa em que, perdão, um parênteses, é uma narrativa em que o momento perspectivista não tem que ver com comida, mas com veneno. É uma narrativa que tem que ver com veneno. E do sangue do filho que morre, no vou contar a história, mas o sangue do que morre ao final gera o timbô, que é um veneno usado para pescar, para pescar. Então, essa fórmula que aparece no final, em nenhum dos casos é antecipada. Então, se conta a história e, no final, se rouba ou se cria uma planta, e esse é o título, em geral, da história, É a história que conta a história de como vai surgir a pupuña, como vai surgir o maiz, e como surge o timbô. Esses epílogos etiológicos são muito comuns nas narrativas das Américas, nas narrativas indígenas das Américas, e desde o siglo XIX se observavam isso, e muitos comentaristas de folclor, como se chamava na época, no siglo XIX, diziam que eram narrativas que estavam na infância da literatura, que não tinham final próprio, não tinham um final adequado, que as partes não se integraban, e ainda alguns dos analistas do siglo XX, alguns até interessados em narrativas indígenas, como Alan Duns, ou até mesmo Augusto de Campos, Arodo de Campos, ainda vão dizer que o final etiológico não tem relação com o resto da narrativa, é só um adendo, mas meu argumento então tratou de ser como que pode ser um adendo, algo que a história se describe por os narradores indígenas que contaram a história como sendo a descrição de como surgiu essa planta, então o final etiológico não pode ser simplesmente uma denda que não tem importância, então o que tratou de fazer é fazer uma conexão entre o matrimônio entre as especies e o final etiológico, pensando não no o matrimônio que é um contrato nas histórias, mas um contrato que é muito distinto de nossas histórias de matrimônio, que são as histórias mais comuns também, são tão comuns no ocidente, mas essas histórias começam com o matrimônio, distinto de muitas de nossas histórias mais tradicionais, e o que acontece ao final é que não se trata de resolver um problema, não se trata de voltar a um ordem que foi rota ao início, são histórias onde o propósito da história não é restaurar uma ordem, o matrimônio passa ao início, os suégros e os viernes não se levam muito bem, o viernes sai, o suégro permanece como está, e o que importa é que se crie uma nova planta, e isso não foi antecipado, então, o que digo, estou resumindo aqui, usando as teorias de viveros e casos, o que digo, é que se temos uma antologia baseada na diferença, não na identidade, então, a história, faz sentido que a narrativa também não trate de resolver a diferença que é o final do matrimônio em nossas histórias, quando se casam dois, o príncipe e a princesa em uma história tradicional, se convierte em uma, as diferenças se resolve, nessas histórias as diferenças permanecem diferentes, há um contrato, mas as diferenças permanecem diferentes, são importantes como diferenças, são essenciales como diferenças, não se trata de resolver diferenças, mas de essas diferenças surge algo distinto, se cria algo, se descobre algo, se trae algo, se roube algo, uma planta nesse caso, não? então, o que, e nesse caso são plantas, e a ideia das plantas e da comida, perdão, do veneno na narrativa da anta, é que toda a história está cheia de referências a veneno, e, no final, temos a creação de veneno, e as narrativas relacionadas a comida, todas cheias de referências a comida, e no final, terminamos a creação de uma semelha, se traz uma semelha, se traz uma planta, então, temos a ideia da celebração da planta. O que eu tento fazer lá, então, é dizer que os povos amazônicos são povos de casa, são pescadores, mas também grandes plantadores, e como disse Edu, eu sabia, por isso queria dizer, quise trazer, falar do que acabo de falar, porque sabia que Edu ia nos falar da diversidade das plantas na Amazônia, são tantas as plantas domésticas, não domésticas, como acabou de dizer Edu, e temos nessas histórias a pupuña, o maiz, temos o timbó, temos as comidas e os venenos, os importantíssimos venenos da Amazônia, são tantas as descobrições, o conhecimento sobre plantas, que essas histórias celebram as plantas, e esse conhecimento de plantas como sendo também um continuo, entre os animais que os humanos vão visitar, que carregam, traem as plantas e voltam com as plantas, é um compartilhamento, um compartilhamento de conhecimento que surge das diferenças, espero que isso faça sentido, já terminou o meu tempo, ainda tenho tempo? Cinco minutos. Cinco minutos, ok. na parte da cosmogonia, antes o mundo não existia, temos também, eu vou falar um pouco disso, que não falo no artigo, temos a história de como a abuela do universo criou o mundo por si mesmo, e as coisas que já existiam, que permitiram que ela criasse, o mundo é um banco, um acento de quarto ou branco, uma porquinha para assegurar, para ter o cigarro, o cigarro, o tabaco, o ipadu, que é a coca, ou uma mistura que se faz com a coca, e a harina de tapioca. Então, para que a abuela do universo crie o universo, já tem algumas das plantas fundamentais dessa região, que são plantas que permitem visiones. A creação, filosóficamente, é uma creação biológica, mas também é uma creação espiritual, cultural, para criá-los de sana, tem que ter o que permite a desanidade. O que permite a desanidade são também as plantas que permitem as visiones, as plantas rituales, as plantas de os xamanos. A creação do mundo é uma creação xamãnica que é recuperada, recriada, sempre que se faz um ritual xamãnico. mais tarde, a abuela do universo criou os trovois, que também se utiliza, fazem um tabacuri, uma festa, com o moriche, do princípio da epígrafa. O moriche, que também é uma planta tão importante, já está aí, antes de criar a humanidade, está o moriche. A planta está aí, não é paisagem, a planta é parte do processo de criação. E só para eu falar também dos makuxi de Roraima, que aqui está, com a história do árvore da vida, o árvore que foi derrubado criando o monte Roraima, e que tinha todas as comidas. Mas, para terminar com a importância das plantas, vou passar por uma imagem dos grandes artistas indígenas, esta é de Jaider Esbel, esta que estava no início, é muito conhecida de Nilson Baníwa, e que fala de que a destruição da floresta é a destruição do indígena, não? e a destruição dos animais, mas, mais que isso, não é só uma metáfora ou uma alegoria, que o corpo indígena, o corpo animal e a floresta são a mesma coisa, não? Nesse sentido. E muito recente está a série de Dayara Tucano, e me interessou muito o final da charla de Du, que fala da diversidade lingüística e da diversidade de especies, não? De plantas. E Dayara faz precisamente isso, não? Quando recrea uma série grandíssima em que associa as línguas indígenas com árboles, não? Em este caso temos as línguas de retomada do nordeste quase sempre, não? Então, um árbol cortado onde rebrotam, não? Resurgen plantas, não? E aqui, a língua guató, imponente como o acúri, somos floresta. Cada uma dessas pinturas termina com somos floresta, não? O burití, a língua turumai, que é uma língua aislada também, somos floresta. Essa total conexão entre a floresta e os povos, as culturas indígenas. E termino com uma imagem de Jaider, que tão trágicamente nos deixou quase, quase um ano, ou mais ou menos um ano, em sua pintura sobre o genipapo, com sua série também de obras em que utilizava o genipapo em seu corpo, mas também a descida dos chamanes de genipapo. Termino por aqui. Muito obrigada. 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 Obrigada.